Olá pessoas! Há umas semanas atrás eu fiz um vídeo com 20 motivos pelos quais uma rapariga não quer ir para cama com um rapaz e ficou prometido que eu iria fazer um vídeo contrário. 20 motivos para... 20 motivos pelos quais um rapaz não quer ter sexo com uma rapariga. Portanto, hoje meninas, eu vou vos dar 20 motivos pelos quais os rapazes provavelmente vos diria tipo... Eeeeh... Fica para a próxima. Portanto, rapazes, vejam se concordam e se querem acrescentar mais alguma coisa ou se aquela coisa é tipo... É que não é assim. Sintam-se à vontade para fazer comentários. Tens namorado? Falas demasiado do teu ex. És ex-namorada de um grande amigo dele? Não tens os dedos da frente? Tens mau hálito? Beijas mal? Cheiras mal no geral? Cheiras mal lá em baixo? Falas até assim se quero conheceres. Tens bigode? Tens voz de desenho animado? És histérica? És burra? Tens nariz empinado? És mais velha que a mãe dele? Estás podre de bêbada, mas ele está sóbrio? Fales mal do clube dele? Não te calas com o Djacent Bíber ou com qualquer outra celebridade, igualmente irritante? És virgem? E fazes fiadas no mau gosto com o amigo dele? Esses são 20 motivos pelos quais os rapazes provavelmente diriam tipo... Iáááá não vai dar. Rapazes, mais uma vez, se quiserem acrescentar alguma coisa, estejam à vontade. Meninas, digam-me em vossa defesa o que é que acham. Portanto, pessoas, por outro lado, se me quiserem seguir nas redes sociais, se estão à vontade, não se esqueçam de meter like no vídeo e de subscrever o canal. Beijinho, tijete pra semana.